Gostaria de, em primeiro lugar, comentar a todos que participam dessa cerimônia de início do semestre, aula rural, é um prazer enorme para todos nós estarmos diante desse evento tão importante, em todos os povos, envolvendo todo o estado do Rio de Janeiro, em particular para vocês, alunos que hoje iniciam seus cursos de graduação. Vocês estão entrando nas melhores universidades desse país. Duas universidades estaduais, a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade do Norte Fluminense, a UENF, duas importantes e prestigiosas universidades no Brasil. E de cinco instituições federais, o Centro Federal de Assírio do Celso Sukof, Cefete, Rio, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UNIRI, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o FRRJ. Todos reconhecem que essas são as melhores universidades do país, na sua atividade de pesquisa e na sua atividade de ensino. O que às vezes se fala e se associa a essas universidades é apenas o ensino presencial. Muitas vezes fica aquela dúvida se o ensino de distância, se o ensino de distância das universidades é também de qualidade equivalente. Eu queria falar um pouco para vocês do início desse consórcio. Eu tive o prazer e a honra de fazer o primeiro rascunho, eu venho me dedicando a esse sistema desde o início. E naquele momento, outra pessoa muito importante, a quem eu quero ir ao redor de Alta, o professor Vandale de Souza, nós quando construímos esse sistema, junto com colegas das universidades, essa cultura não existia no país. Praticamente não tinha alunos de educação à distância nesse país. Nós tínhamos a Universidade Federal do Mato Grosso, com curso de pedagogia para séries iniciais, para 300 pessoas, em exercício. E essa experiência da Federal do Mato Grosso se espalhou para outras universidades públicas brasileiras, como, por exemplo, a Universidade Federal de Ouro Preto. Mas eram uns poucos gatos-pigados, fazendo educação à distância. Mas não tinha no Brasil uma experiência com solidariedade de educação à distância. Nós éramos pioneiros. Nós tínhamos visitado vários sistemas fora do país. Nós sabíamos que isso funcionava. Mas nós morríamos de medo, vou confessar a vocês, nós morríamos de medo de que aqui no país isso funcionaria de uma maneira equivalente. E qual era o nosso medo? Qual era o nosso vencer? A questão da qualidade. Foi um ato de coragem de um conjunto de pessoas, e aqui eu queria homenagear o então reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Cícero, e o então coordenador do curso de matemática, o eminente de matemática brasileiro, o querido amigo nosso, o professor Cícero Costa, que tiveram a coragem de colocar, junto com seus colegas da Federal Fluminense, esse primeiro curso de vestibular aberto de educação à distância no Brasil, que foi o curso de licenciatura de matemática da UF no contexto do consórcio celeste. Nós tínhamos medo. Rodávamos de madrugada, suando frio, tínhamos medo por causa da questão da qualidade. Quer dizer, nós tínhamos medo. Se aquela experiência internacional consolidada, ela estaria se reproduzindo no país. Se os cursos de qualidade que se mostravam factíveis no exterior, também seriam cursos de qualidade no Brasil. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. Estou muito tranquilo. Todos que participam desse projeto estão tranquilos. Os responsáveis pelas doutorias presenciais à distância, professores das nossas universidades, principais envolvidos desse projeto. Eu queria cumprimentar todos pelo magnífico trabalho que veio desempenhando, pela dedicação, pelo empenho. Eu queria reiterar o agradecimento que fizemos na última aula inaugural a esses profissionais. Tivemos, no ano passado, uma série de episódios de atraso de bolsas, já regularizada, e essas pessoas, apesar de todo o constrangimento, a dificuldade que tiveram por conta desse atraso, não interromperam suas atividades, mostrando inequívoco comprometimento e entusiasmo pelo consórcio, pelo bem que essa atividade faz para toda a população fluminense. Portanto, muito obrigado por esse comprometimento. Todos nós, dirigentes das universidades, o governo do Estado, enfim, todos nós, os técnicos da nossa fundação, todos nós temos muita confiança, muita clareza de que esse nosso curso tem qualidade. Não é um pensamento positivo. Nós sabemos que a qualidade dos cursos de educação à distância das nossas universidades públicas é equivalente à qualidade do curso presencial. é porque nós já temos uma série de dados, uma série de elementos que nos dão essa convicção. O principal é o ENAD, que é o exame de final de curso, que todos os alunos das universidades brasileiras fazem. A cada três anos, um determinado conjunto de carreiras envolve todos os formandos daquele ano. E nós não temos apenas o resultado de um ENAD, de um exame desse tipo, nós temos uma série histórica já. E os alunos do consórcio CEDESA têm se colocado entre os melhores de todo o país em ser presencial e em ser à distância. Então é importante, nós sabemos que é importante essa transição. E não que vocês tenham menos elementos para estudar, vocês vão ter as tutorias presenciais nos primeiros dois anos, de todas as disciplinas, vocês terão tutorias à distância, vocês terão profissionais extremamente qualificados e disponíveis para esse trabalho. Vocês têm uma plataforma de ensino e aprendizagem virtual que está entre as melhores do mundo. É considerado um bom sistema internacionalmente. Vocês têm material impresso que vai estar disponível para vocês nos escolas regionais. Enfim, a dedicação dos diretores, vocês têm um coordenador diário que vai acompanhar nesse primeiro semestre cada um de vocês e os seus cursos. Uma série de elementos que os levam a pensar que vocês têm uma forma diferente de estudar, mas com um apoio equivalente ao dos cursos presenciais. Mas tem um momento de aprender a estudar nessa modalidade. Principalmente porque ela exige muita dedicação. E além do mais, nós sabemos que boa parte de vocês trabalham, e muitos trabalham e sustentam as famílias. É difícil de fazer essa adaptação nessas condições. Portanto, é necessário que vocês reservem algumas horas sagradas da vida de vocês, e diárias, para estudar. E que tenham muita dedicação, muita força de vontade para se acostumar nessas horas à concentração e à metodologia da educação à distância. Façam esse esforço, porque a recompensa é grande. Vocês vão estar, como já mencionei anteriormente, recebendo das melhores formações que existem no Brasil. Nós temos pesquisas também de egressos. Como é que as pessoas que se formam no consórcio sedeste se colocam no mercado de trabalho, e se colocam bem, passam bem nos concursos públicos, e dão uma contribuição importante à sociedade brasileira. Então, acho que a principal mensagem de vocês, queridos alunos, que começam seus cursos de graduação nessas universidades públicas do Rio de Janeiro, na modalidade de educação à distância, é essa. Dediquem-se. Dediquem-se intensamente nesse primeiro semestre. O primeiro mês é quase dramático, tem que ter muita dedicação. Depois começa a ficar um pouco mais tranquilo, mas essa dedicação, primeiro ano, ela é fundamental. e estamos completamente integralmente à disposição de vocês para essa passagem, para essa passagem da metodologia e dessa transição de conteúdo que são muito difíceis. Eu gostaria agora de fazer um agradecimento muito especial às prefeituras municipais que participam desse projeto e cumprimentar todos os diretores de Polo Regional e as equipes dos Polos Regionais, são pessoas muito dedicadas, e fazer uma menção especial da nossa felicidade de estar começando as atividades no Polo de Miracema, o 32º Polo do CEDERJ, que se inicia hoje com essa aula inaugural. É um prazer enorme para nós, uma conquista para o Miracema, uma conquista para o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, de todas as universidades, é implementar o sucesso a um polo a mais, o 32º Polo do CEDERJ, e isso é uma parceria com a prefeitura, então, parabenizar a prefeitura e a população de Miracema nesse momento. E também destacar com muito orgulho, com muita honra, que nós temos um novo curso que se inicia nesse momento, que é o curso de Ciências Contábeis da UFRJ. Eu gostaria de cumprimentar aqui, de uma maneira muito especial aos docentes e à diretoria da Faculdade de Ciências Contábeis da UFRJ, e todos os profissionais do curso do CEDERJ. Foram anos para conseguir iniciar nesse momento um curso de graduação nosso, licenciatura, bacharelado, tecnólogo, leva anos de gestão até que ele se inicia. e quando ele se inicia como é esse momento, nós ficamos muito contentes, muito orgulhosos desse fato. Eu queria também fazer um agradecimento muito enfático ao governo do Estado, ao governador do Estado do Rio de Janeiro, ao secretário do Estado do Ciência e Cicologia, pela dedicação, pela conexão, por tanto que acreditam nesse consórcio. E que, apesar de todas as crises, apesar de toda a dificuldade de nascer do nosso Estado, tiveram esse olhar e nos evitiram fazer essa passagem sem interrupção. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao MEC, em particular a CAPES e a Universidade Aberta do Brasil, que é parte integrante desse consórcio, desse sistema, que vem viabilizando a oferta desses cursos. Eu gostaria de fazer um destaque muito especial aos servidores da Fundação CICS. Nós tivemos, no ano passado, um ano de muita dificuldade, muito sofrimento, porque ficamos muitos meses com atraso de salário por força da crise do governo do Estado, que impactou diretamente na vida pessoal desses servidores e conseguimos juntos, com a compreensão de todos, vencer esse momento e fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento a todos os servidores e a toda a equipe que participa da Fundação CICS, desse sistema. Eu volto, empresários alunos, a mesma técnica. Eu ponho o risco de ser chato, de falar, esse professor Vios López, que ele fica sempre falando a mesma coisa, mas é que eu tenho hoje muita convicção. Eu estou divulgando o trabalho sobre isso, eu tenho participado de congressos internacionais que mostram que esses primeiros meses são meses de muita dedicação, são meses de mudança de um perfil interno com relação aos estudos. Então, por favor, dediquem-se, porque o eco pensa é muito grande e vocês vão ter uma carreira brilhante para frente e que muito nos ouve. Sejam muito bem-vindos, vamos juntos nessa caminhada com a sua vida. Obrigado.